Aqui ele fez consorciado a mandioca, excelente qualidade, muito bonita, muito bem consorciada, uma extensão grande, excelente, fizeram a estrutura toda, colocamos o fardinha que saiu, colocamos todo o sistema, com a parte do sistema, com a parte do sistema todo integrado, fizeram um mix, bem bom, com os pequenos, ... ... ... ... ... ... ... Tá, tô chotando aqui já a conta da irrigação, as mudas de curva, quase prontas para ser utilizadas, muito comum aqui, e os bem estruturados, a dispersão aqui, e a inversão, e o sistema aqui é só um proforme mesmo, com hortifruti, mas o foco deles é essa parte do projeto.